Então, o cara quando ele chega, no momento em que ele já deu abertura para você falar do seu negócio, você já falou da sua empresa, já demonstrou o seu software, mas a oportunidade, ela não é latente, você agora tem que alimentar esse relacionamento e construir mais relacionamento com esse cara, engajar mais um pouco, talvez até decidir se ele é o contato certo dentro da empresa ou não, mas se ele for o contato certo e você está certo disso, monta um esquema, uma programação a cada 10 dias, a cada 15 dias, fazer uma ação em diferentes canais com ele. Então, aí você que decide. Você pode botar todas essas listas de canais que eu coloquei aqui, desde redes sociais, até mesmo pontos de contato, via e-mail, telefone, visita, feira, tudo isso você pode fazer. Essa estratégia que nós colocamos aqui nesse processo, ela é uma estratégia que eu desenvolvi para as empresas de software e para vocês que estão fazendo treinamento. O que nós estamos fazendo aqui agora é o fluxo de cadência do cara que não teve engajamento contigo. Você vai ficar ligando e mandando um monte de, lotando a caixa de e-mail dele lá? Não vai funcionar. Então, você define pontualmente com aquele contato o que você vai fazer. Isso definido joga atividade para dentro do seu CRM, bota na agenda tudo o que você tem que fazer com esse cara. Chegou no dia para fazer? Faz. Então, por isso que tem... Exatamente. Por isso que eu até botei lá aquele plano tático do vendedor de software. Então, você decide o que você vai fazer todos os dias, como você vai fazer e tal. À medida que isso torna um ciclo, é onde eu falei, daqui a pouco, vocês vão ter tanta coisa disso aí para fazer no dia que vocês não conseguem mais. Vocês vão ter que contratar vendedor para ocupar a equipe de vocês. Por quê? Porque daí vocês vão ficar, né? Pô, eu não tenho tempo porque eu tenho muita coisa para fazer. Claro. Você... Ótimo. O teu processo rodou. Você chegou num ponto onde você não consegue mais executar todas as suas atividades. Então, está na hora de delegar isso para um vendedor. Agora sim, está na hora de contratar um vendedor. O que a maioria dos gestores fazem? Eles primeiro montam a equipe, botam, largam tudo na mão do cara, montam de panfleto, ficam mandando essa sequência de e-mail aqui totalmente invasiva e aí querem que o cara vende. Ó, te vira aí. Não vai vender. O cara não sabe nem por onde começar. Então, o maior erro é você querer montar uma equipe de venda sem ter um processo definido e sem ter um volume exatamente certo que você sabe não só como fazer, mas também como controlar.